Bom dia E o pindinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Nós fazem dia e amanhã Deixa de mim e vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de brincar Bom dia Bom dia, meus amores! Agora é hora de estudar! E a nossa aulinha hoje é quarta-feira E a nossa aulinha hoje é de linguagem Hoje nós temos um conteúdo novo Com as letrinhas que nós aprendemos Lembram que nós revisamos a letrinha A A letrinha E A letrinha I A letrinha O E a letrinha U Só que agora elas se juntaram E formaram palavrinhas E a primeira palavrinha que nós iremos estudar É a palavrinha A I Juntando a vogal A mais a vogal I E eu formo uma palavrinha A I Então, quando nós, né? Sentimos alguma dor Então nós dissemos o quê? A I Quando acontece alguma coisa que dói, né? Alguma coisa que nos toca e dói A gente diz A I E a nossa tarefinha de hoje Será na aulinha E no livro de linguagem também Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de linguagem Que é o nosso livro azulzinho Para nós fazermos a nossa atividade Eu vou mostrar para vocês agora Qual é a página de linguagem Terminou a nossa revisão das vogais E nós vamos abrir o nosso livro na página 58 Na página 58 Nós temos uma cantiga Ela é bem antiga Então, os nossos pais Os nossos avós Já conheciam essa música E ela representa a nossa gravura hoje, ó A menina caiu, machucou o joelhinho E disse Ai Vamos cantar junto com a tia Se você não conhece A tia vai ensinar para vocês A cantiga da Teresinha de Jesus Na página 58 E oito do nosso livro de linguagem Teresinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros Todos de chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Quem Tereza deu a mão Então, essa é uma cantiga, né? Popular Muita gente conhece Essa cantiga da Teresinha de Jesus Nós temos aqui, ó Um balãozinho E nesse balão tem A fala da menina Teresinha caiu E machucou o joelho Vamos escrever Dentro do balão O que ela está falando Ela falou o que, turminha? Ai Então, você vai escrever O A Mais o I Do jeito que a tia mostrou aqui, ó A I Ai Depois que você copiou Dentro do balão A palavrinha Ai Você vai continuar escrevendo Aqui nos tracinhos A palavrinha Ai No nosso livro De linguagem Será só a página 58 Mas nós temos uma atividade na folhinha A atividade da folhinha, ó Nós temos aqui Duas Duas cenas, né As crianças estão jogando de bola E de repente, ó Um coleguinha entra mais duro na jogada E Dá uma rasteira no colega O colega cai E bate a cabeça no chão Olha aqui a cabecinha dele doendo Ai O que é que ele fala? Ai Né, ó Tem que jogar direitinho Mas se cair, ó Tem que ter cuidado pra não cair Mas se cair Tem que prestar atenção Se machucou alguma coisa, né Pra passar um remedinho Na questão Abaixo Nós temos novamente, ó A vogal A Mais a vogal I Que formou a palavrinha Ai Você irá cobrir o pontilhado Da palavrinha Depois que você cobrir o pontilhado O pontilhado da palavrinha Você vai escrever aqui do lado E Embaixo Nessa linha que vocês estão vendo na atividade A nossa atividade No livro de linguagem É apenas a página 58 E na folhinha Essa folhinha está disponível aqui na escola E você vai levar essa tarefinha Junto com os caderninhos Tá ok? Então você encontra Essa atividade Aqui na escola Que a mamãe e o papai Precisam vir buscar Então a tia vai ficando por aqui E eu aguardo você Daqui um pedacinho Na nossa aula de Caligrafia Revisando A junção Ai A palavrinha Ai Aguardo você Beijo Tchau Tchau